Bom, e agora, sabor da terra! Bom, gente, estamos aqui novamente para preparar para você uma receita especial para este domingo. Eu estou aqui com o Patrick Emanuel, nosso chefe de cozinha, e que vai preparar para a gente um escondidinho de mandioca, né, Patrick? Exatamente, carne seca, uma carne seca refogada com mandioca. Bom, aqui nós temos já o purê pronto. O purê pronto. Aqui eu tenho um quilo de mandioca, cozinhei e passei no processador. Certo. Com 30 gramas de manteiga. Manteiga, um pouquinho de leite. Meia xícara de leite no máximo, só para dar uma liga mesmo. Pôs no fogo? Coloquei no fogo, deu uma aquecida e já está pronto. Tá ok. Aqui nós temos a carne seca, foi dessalgada, cozinhei e desfiei. Certo. A cebola, uma cebola grande. Picada. Picada e dois tomates grandes picados também. Cheiro verde. O cheiro verde. E para finalizar o nosso prato, eu coloco um parmesão para gratinar. Certo. Bom, qual que é o próximo passo agora? Primeiramente nós vamos refogar a carne seca. Tá, nós vamos, gente, ó, para o fogão, para refogar então a nossa carne seca. Rosi, eu vou colocar agora um fio de manteiga de garrafa e na sequência a cebola. Só para dar uma fritadinha, uma dourada. Logo em seguida eu coloco o charque para refogar. 700 gramas de charque. Cozido e desfiado. Cozido e desfiado. Agora na sequência já demos uma refogada na carne, o tomate. Nesse momento que eu acrescentei o tomate, Rosi, eu vou deixar ele um pouquinho mais no fogo, porque agora eu quero que esse tomate dê uma desmanchada, certo? E assim ele vai deixar a carne mais úmida. Rosi, depois que o tomate dê uma murchada, você pode ver aqui, eu vou acrescentar meio maço, mais ou menos, de cheiro verde. Mistura bem. Misturo bem, nesse momento já posso até desligar o fogo, porque já está pronto. Só vou misturar e podemos fazer a montagem. Bom, gente, chegou a hora de nós montarmos, né, Fabrício? Exatamente, Rosi. O prato. Então, o refogado da carne seca, ele fica na parte de baixo do prato, tá? Tem gente que coloca um pouco do creme e depois a carne... Ele faz tipo camada daí, coloca uma parte, coloca daí o recheio e cobre com a mandioca. Mas você prefere assim? Eu prefiro dessa maneira aqui. A gente consegue ver bem os ingredientes, né? Isso. Agora eu vou colocando o purê da mandioca. Vou fazendo assim, Rosi. Depois, no final, eu espalho tudo. A mandioca, ela tem mais liga, né? Ela tem. Então, ela fica mais... Você tinha até comentado, né, que normalmente o pessoal faz com batata, né? Isso. A mandioca, ela tem mais essa liga aqui, mas depois que ela estiver quente, ela fica bem molinha. Esse queijo é parmesão. Esse é o parmesão. Ele dá todo, né, um sabor especial. Isso. Nós podemos colocar uma mussarela, tá? Um queijo prato. Mas o parmesão, ele é próprio pra gratinar. E ele vai dar o contraste, né, no sabor. E agora vai pro forno. Agora ele vai pro forno. Espalhamos bem o queijo. Quanto tempo de forno, Patrícia? É pra gratinar. O tempo necessário pra gratinar o queijo. Em torno de uns 25 minutos. 20 minutos. 20, 25. 20, 25. Bom, gente, chegou a hora de nós experimentarmos a nossa receita, o nosso escondidinho de mandioca com carne seca. Isso mesmo. Né? O Patrick vai me servir aqui, gente? Com licença. Nossa, Patrícia, que o cheiro tá maravilhoso. Vocês não têm noção, gente, o cheiro que tá esse escondidinho. Meu Deus do céu. Patrick, que delícia. Bem cremoso. Nossa, muito bom. Esse queijinho por cima, gente, ficou bem durinha a casquinha dele. Olha só. E olha que prato bonito. Ficou. Gente, um arroz, uma salada. Uma saladinha de rúcula. Não precisa mais de rúcula. Nossa, muito bom. Nossa, Patrick, adorei. Muito obrigado, Roluz. Obrigada, viu? Gente, espero que vocês de casa também tenham gostado. Eu amei. Música Me explica des jeio. Gente, sim. E aí Se inscreva미 precisarem E aí